Você ficou sabendo que eu atualizei a tonagem da 12C? Ela tá com mais aceleração. Olô, que fotinho aquela ali. Clarinha? Tamo junto. Bora. Opa. Subiu no meio fio ali, deu uma escorregada. Monstra. Não, o Amaral falou que o modo online tá funcionando liso, né? Hum. Eu confio na caldo Amaral. Eu aumentei mais a aceleração desse carro aqui. Principalmente a primeira marcha, tem que ficar esperto na troca de marcha. Porque ela tá subindo o giro rápido. Cortar a giro aqui perde 100 milésimos. Então, fique esperto aí. Brás? Obrigado pelo sub. Caraca. Obrigado, Brás. Quanto tempo? 5 meses de sub. Que top. Brigadão, meu querido. Salve. Tamo junto. Brabíssimo. Já chegou na live. Metendo um subzão. Monstro. Agora eu tô lascado. Vou largar no fundão. E tem uns doidão aí, né, Biel? Procura a sala aí, gente. Que eu tô com medo de convidar e bugar. Procura aí. Ó o Bonnie. Tração traseira. Anda muito. Fácil de andar também. Corre que é briga. Ontem o raso disse na conta dele. Ah, minha conta eu só tenho um escorvete aqui. Ué, nessa outra também é só escorvete? Barulhento. Para de bater, arrombado. Você lembra, Lugaz? Ontem... Ah, eu só tenho escorvete aqui. Ué. Nessa conta. Ele tá com outra conta aqui com o meu escorvete. Esses caras é cheio das nove horas, ó. Agora... A reta aqui é muito grande para eu conseguir manter. Vai ver o rosinha. Vai ver o rosinha. Tração traseira. Tração traseira mamou. Ahn... Bora. Ó, cabe dois, hein? Bielzão tá ali na frente. Cabe dois na sala. Hoje o Forza crashou uma vez aqui. Do Série S? Do Série S? Hum... Eu tô vendo que a galera do Série S tá reclamando muito desses travamentos aí. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Tomara que resolva isso logo. É muita plataforma, né, cara? Nossa, aí... Ah, esse aqui eu fiz melhor que o Biel. Nossa, Biel, que design é esse aí? Que que é isso aí? Tô sim, Tornão. Tira um porcinho, Tornão. Eu tô aqui... Ó, o Gemito saiu. Eu vou chamar, gente. Procura a sala aí, quem quiser procurar. Às vezes já consegue entrar aqui na sala que eu tô. É com colisão, tá? Vamos lá. Ixi, é de uma R8. R8 passou o Biel. Ixi, perdeu a curva. Vamos lá. Essa curva aqui, ela é técnica demais. Se entrar errado nela, já era. Olha a curva que eu tô perdendo cheque aqui toda hora. Eu tô errando muito nessa parte aqui. Não! Nossa, mano. Meu amigo. Ai, ai. Cabe três, hein, gente? Vou chamar depois da corrida aqui. Pera aí. Quase que eu chapo o carro na parede, hein. A batida ia ser feia demais. Ah, domingão nós vamos jogar Forza 7. Domingo à tarde. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos correr aqui nessa corridinha de velocidade de Amblesside com a nossa McLaren F1. Essa tonagem aqui tá muito boa. Tá parecida com o design daquele Viper ali, ué. Já manda mensagem aí, gente. Esse carro aqui tá muito apelão, viu? E ele não era assim. Ele não era assim. Pera aí, gente. Agora eu respondo. Já vou chamar. Pera aí. Ih, o pessoal tá caindo, hein. Na última corrida tinha 12. Vai mandando mensagem aí que agora eu vou chamar. Tonagem nova, hein. Não esqueça da Gamertag FRF MUCA. Não, tá apelão, tá apelão. Essa F1 aqui... Tá parecendo a 458. Vou ver se eu trago a tonagem dela, hein. Será que eu levo o vídeo de tonagem desse carro? Acho que eu vou mostrar. Pera aí, pera aí que eu vou chamar. Meu Deus. Na hora que alguém manda mensagem, o FPS cai tudo. Placa de vídeo, né? Placa... Mas essa placa aqui, ela tá guerreira. Tá aguentando. Tá segurando a onda. Hoje, na hora que você pega um Forza... E você quer ser um tonador, você tem que tá testando, conversando com outras pessoas. Uma coisa legal também é você ter sua pista de testes, né. Sua pista de testes de... De tempo, pra você saber se o carro tá andando bem ou não, né. Tem uns cara que fica meio que num cego, né. Você tem que ter uma referência. É por isso que na... Na F1... Pra saber se o carro é bom, ele tem que virar uma volta rápida, né. Qualquer categoria do automobilismo. Então, é essencial que você... Tem uma pista pra você... Uma pista de testes. Se tiver uma galerinha que você conhece, pra trocar ideia, compartilhar informação. Às vezes o cara, ó... O cara descobre uma barra, algum trem, um cálculo. Tinha um cara que ele... Ele tornava bem demais, o Exotic. Ele usava os cálculos que eu postei no canal, foi ele que me passou. Ele foi pro Motor Sport, agora ele tá no Red Dead. Tem também o... O TGR Shiba, cara. Ele tem 60 anos de idade. Ele é o melhor jogador brasileiro que eu conheci que joga no volante, o Motor Sport. Só que ele... Ele disse que jogava desde o... Forza Motor Sport 1 no volante. Ele tinha até aquele volantinho verde tabajara da... Da Microsoft. Que era pequenininho. Ele começou ali, né. Então, ele pegou o feeling do jogo. Não é fácil, né. Forza no volante não é easy, não. Tem uns gringos que são bons. Moça, esse Shiba aí, ele é bom na astunagem. E ele sabe configurar o volante. Só que ele sumiu. O pessoal pede pra me trazer configuração de volante. Só que eu nunca joguei no volante. Nunca joguei. Nunca cheguei perto de um Logitech. Se eu tiver um, é pra jogar Fórmula 1. Fórmula 1 e se eu comprar um... Um... Um videogame, um Playstation, eu jogo Gran Turismo. Forza eu gosto de jogar no controle. Pra mim, Forza é maravilhoso no controle. A experiência é muito boa. Bora, bora. Bora. Fórmula 1, o volante deve ser louco, né. Nossa. No controle, eu já acho maravilhoso. Imagina no volante. Ó, trezentos e... Trinta. Eu acho que eu boto uns trezentos e quarenta nesse carro. Será que ele já tá com trezentos e quarenta? Vamos lá. Ó, o cara do... Desse Lotus Elise GT1 aí. Ó o nível dele. É muito baixo. Ele tá batendo, véi. É um... Cabeçudo mesmo, viu. Ó. Fica aí atrás. Fica aí que você tá só pirraçando. Ih, o meu Fox tá melhor que esse aqui, ó. Ah, o meu tá melhor. Ó. Vazou. Tá virando muito, viu. Ah. Nossa, tem que tomar cuidado. Ele tá virando tanto que é perigoso até perder o cheque. Caraca, velho. Que torque. Tá parecendo um Ford GT, na moral. Testa isso aqui, gente. Meu amigo. De quem aquele outro lá será? O meu tá melhor, hein, Zé? Será que ele tem final? Opa. Deu uma empinada ali. Bora, bora. Pista tá molhada. Ele tá bem, hein. Vamos lá. Tornagem tá compartilhada, viu, gente. FRF e MUCA. Tamo junto. Mano, ele tá bem demais pra fazer curva, cara. Redondinha. Olha. Meu amigo. Só vamos. Só vamos. Liso. Ô, vai devagar aí, ô. Acelerei demais ali. Ô, tem uma raiva quando eu passo ali, velho. Me puxa pra parede. Que que vocês tão rindo aí? Eu tenho... Nossa, eu fico curioso, velho. Olha o tanto que o carro tá virando. Quase que perde o cheque. Vamos ver. Velocidade final. D315 aqui pra mim tá bom. Aceleração tá boa, né? Então... Ixi, tem 6 marchas. Pelo menos a aceleração tá boa, né? Ó, ó. Cadê? 315. Se eu colocar a transmissão de corrida, ele pode até chegar até mais, né? Só que aí, eu vou ter que tirar a peça de motor. Mas eu prefiro deixar ele assim com essa aceleração e com essa final mediana. Ó, ganhou até de um Supra tração traseira, né? Eniflé, um site totalmente confiável feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado, acessa o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto. E aí